Música Caralho, olhei pro microfone de novo Toda vez que eu vou gravar essa porra agora Fala, cabeçada, aqui é o Maurício de Paula e aqui é o Chaka trazendo pra vocês Mais um Alguma Coisa, mais um Alguma Coisa E essa semana eu queria fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço aqui E essa semana eu vou me colocar à prova Gente, eu vi um vídeo, eu vou logo dizer que foi inspiração de um vídeo Não vou copiar o vídeo, mas foi inspiração realmente de um vídeo gringo De um cara que ele tava fazendo, se colocando à prova Será que ele é mesmo nerd? Ou ele só se chama de nerd? Ou ele acha que ele não é nerd? As pessoas dizem Enfim, eu vou fazer essa prova comigo, eu não sei o quanto eu sou nerd Mas vou pegar alguns testes prontos que tem na internet Vou começar a responder, vou fazer um pequeno facecam aqui pra vocês Facecam, facecam Pra me colocar à prova, eu acho que isso não vale de nada Mas fica como uma boa brincadeira, uma boa zoação com a minha própria pessoa Vamos lá, vem comigo Ah, e sim, eu tô usando uma camisa do meu time, uma camisa de futebol Se o David Jones pode, eu posso Até porque o meu time não faz mal pra ninguém Não tem porque ser zoado, não tem problema Mas vamos ao que interessa Bem, cabeçada, eu tô aqui na frente, vamos jogar um pouquinho do que eu falei Ao invés de pegar um ou dois quiz, eu resolvi pegar uma porrada assim E responder português, inglês, que se foda O negócio é parar aqui e ter uma experiência que eu nunca tive Então, eu não tô considerando isso um noob player Porque não faz sentido ainda, né Na verdade, é só alguma coisa ainda Mas eu tô tentando fazer algo diferente com o joguinho Alguns quiz, alguns joguinhos É, vamos lá Você está numa festa e começa a tocar uma música de uma banda que ninguém conhece O que você faz? 1. Uso um aplicativo do celular pra identificar a música Saber o nome da banda e posto nas minhas redes sociais sobre a descoberta Esse é o geek Apaga aquela banda que eu já conhecia do meu iPod Afinal de contas, não é do meu feitinho gostar de coisas que viram mainstream Hipster Festa? Você não me confundiu, você não me conhece Eu tava jogando RPG com os meus amigos Esse, obviamente, é o nerd E penso O que estou fazendo aqui, ouvindo essas músicas estranhas? Melhor sair para um clube de jazz Ou, desculpe, tem cara de hipster, né Vamos ser sinceros Vai ser mista Porque assim, eu realmente sempre uso o aplicativo Sempre uso o aplicativo pra poder reconhecer as músicas que eu gosto Vou sacá-lo e vou reconhecer a música pra poder adicionar ao meu Spotify Não pra poder colocar nas redes sociais Porque eu acho que não há necessidade dessas pessoas saberem Mentira Sacanagem E a outra, festa Eu falei, não, você confundiu Eu tava jogando RPG Porque eu jogo RPG Até hoje Eu realmente passo alguns finais de semana jogando Então acho que aqui ficou complicado Ficou complicado Acabado, malan Já tô em outro teste agora Vamos lá, deixa eu ver aqui O que você faz a maior parte do tempo na internet? Assisto a séries, filmes e documentários É a primeira opção Fico no Facebook, Instagram, Twitter ou Tumblr É a segunda opção Leio notícias e livros em PDF É a terceira opção Jogo o tempo todo É a quarta opção Caraca, maladro Tá complicado aqui Eu não sei o que responder Eu faço essa porra toda Eu acho que eu só não tenho lido muitos livros em PDF Que eu deveria Fico ali entre Facebook, Instagram, Twitter e Tumblr Porque eu fico divulgando o canal Mas no final das contas eu acho que vou ficar com esse jogando o tempo todo Porque Overwatch, puta que pariu, mano O joguinho que não me larga Então, quarta opção aqui pra mim Não sei o que isso quer dizer no final das contas Tô misturando todos os testes Não tem resultado final Beleza, agora já tô no terceiro, quarto Eu não tô contando essa porra Vamos lá Quando se trata de Harry Potter, você Eu já li os livros Ou então Eu já li os livros e vi os filmes Ou então, na terceira opção Eu só vi os filmes A quarta opção é Eu já li alguns livros e vi alguns filmes E a quinta opção é Eu não sou muito chegado a Harry Potter, entendeu? Não é Cara, assim, eu vou dizer que eu já vi todos os filmes e não li nenhum livro Não li nenhum livro de Harry Potter, ok? Não achei tão relevante Eu acho fantástico O que eles fizeram no filme pra mim já tá muito bom E olha o que o pessoal diz que é ruim, hein? Tem muita gente que diz que a adaptação é ruim E eu já gostei dos filmes, então Eu sei o que isso quer dizer também Vou pular para a próxima Beleza, agora um aqui pra marcar bonito o finalzinho Vamos lá O símbolo abaixo pode ser visto em qual saga? Esse daqui Esse aqui eu sei Único e exclusivamente Deixa eu deixar isso claro pra vocês Sou o maior conhecedor de nada não, tá bom? Eu sou nerd Eu gosto Nerd geek, eu sou tudo pelo que eu tô vendo aqui Mas eu gosto de um monte de coisa Então assim, esse símbolo aqui só me é relativamente familiar Porque eu acho que eu tenho um livro estilo Vault Na minha coleção Que eu já até mostrei em um dos programas aí do Coleção Nerd Vou deixar aqui o link da playlist aqui em cima Sei lá, porra Enfim Eu vou dizer que isso daqui é de Star Wars Garoto Vamos confirmar Você parece ser um verdadeiro cavaleiro da Ordem Jedi Só porque eu acertei uma Mas beleza Ok, cavaleiro da Ordem Jedi It is Então é isso Fica aí pra vocês decidirem o que eu sou Se eu sou nerd Se eu sou geek Se eu sou hipster Se eu sou old school Se eu sou porra nenhuma Se eu sou tudo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana Se gostou faz o que? Larga aí o seu like Joinha Partiu, firmou Já achando como você quiser Mas deixa o polegar Compartilha com seus amiguinhos Favorita que ajuda Bagarai E se inscreve no canal Obviamente Se você não for inscrito ainda Por que você não é inscrito? Que aí você fica sabendo das atualizações de todos os nossos outros programas Então se você quer saber quando tem vídeo novo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo É simples É só clicar no se inscrever Seguir as instruções Ativar as notificações E pronto Você será feliz Para sempre É isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos E até E aí E aí Obrigado.